O que pode estimar, que pode estimar, que pode estimar, se eu entrego bem o rumo, se alguém me queira, que pode estimar, aquela cama misteriosa, escrevendo na paredes do Rio de Janeiro, que pode estimar, 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 que pode estim Que eu estou aqui neste lugar da missão Óbvio a mente, óbvio ciente, óbvio presente O meu nome é Jeoa Eu brinco, brinco, desco brinco e exprimo O que contiguei Eu sou mistério e não tenho explicação Quando eu quero, eu ponho o ar na minha mão Vai ser mistério, eu ponho o ar na minha mão E resolver a conclusão Olha, eu sou mistério na tua casa Mistério na tua prova, mistério na tua prova Mistério no estimar, mistério a trabalhar Mistério a delejar, mistério é só no teu cantar Ninguém entende como é esforço, menino O mar fechado na tua boca já se abriu Não castigame, não eu nem passei Eu sou mistério nessas coisas Eu sei fazer, olha Eu sou mistério, mistério, eu sou Passo pro mercado e rei da culpa no meu pão Eu sou pegando o braço de cor A matura é estudando, e já vou testar o pó Eu sou passando aqui, me recolendo lá Eu sou passando aqui, me visitando lá Eu sou passando aqui, já sou da minha cor Eu sou passando aqui, e aqui no porta lá Eu sou passando aqui, me escritando lá Eu sou passando aqui, me escritando lá Eu sou passando aqui, olha Eu sou passando aqui, me escritando lá Eu sou passando aqui, ó A mistura é só quando eu cantar Ninguém vai entender Mas ele está trabalhando Eita, vai se abrir no castilone Como ele vai fazer É só mistura E tem coisas que eu sei fazer E a mão da mão da sua filha Glória, 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 glória Jesus está trabalhando É na glória, na glória, na glória Eu sou estranho, estranho Eu sou conheço o que é que é que é Toda a atenção, eu estou pegando o braço Se for a honra, a batatura é só pra honra É a luz, eu já vou Estou passando aqui, em casa vai pular Estou passando aqui, em bicicleta Estou passando aqui, em casa vai me arra Estou passando aqui, oh Me amendo, amendo, porra lá Ele passou aqui, em casa vai pular Ao mesmo tempo Esta passão aqui E estou lá Ao mesmo tempo Só pensarei a doi a passação!